Música Parlamento Nacional, o seu governo, o local curso português e o fato em roto, o de facilita a geração fonsera. Português no dar língua oficial na Berratura e a Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigos anulores em tolo, o de estudantes, a juventude no comunidade de Barra, que se dá o catene qual é a língua portuguesa. O nome do Parlamento Nacional, o deputado Duarte Nunes, o sugerido ao governo, o que o curso de língua portuguesa e o fato em roto, o de facilita a comunidade, a juventude no estudante de Sira, a aprender de aclutar a língua portuguesa no dar língua oficial. O deputado não observa que na Rua Nulo, o Timor-Leste, o Cungan, mas tem que morar em Barra que lhe o funcionário público RASIC, Barra que se dá o catene qual é a língua portuguesa. O deputado não é uma obrigação, agora, em termos de implementar o Rua de Tiago, depende do investimento que o governo tem que fazer. Nunes, secretária e mesa do Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta Hatetem, o Parlamento Nacional celebra o Lourão Lima Fulang Mayone, também o Lourão Nemos, importante para o Timor-Leste e a história Timor-Leste tenham luta pela independência. Agora, no 5 de maio, é uma comemoração simultânea de dez países membros da CPP. O nome do Parlamento Nacional, hoje, nós congratulamos a comemoração. e, para congratulação, eu também, eu tenho que ter o 5 de maio significado bom para o Timor, além de eu comemorar o Líam português, eu também tenho que ter o 1º de maio, e ter o 1º de maio, antes do referendo. Nações Unidas, eu tenho o acordo do 5 de maio, eu tenho que ter o 1º de maio, nações Unidas, a gente vai fazer a consulta popular para o Timor-Leste, onde não é que a gente vai decidir que está aqui. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, afirma a gente desenvolve no promove o lião português para a geração Foncira, no da responsabilidade do líder político no Manorina em Roto, a gente vai ajudar a geração Foncira, até na dia que ele tem o lião português do Timor-Leste, no da lião oficial. Os parlamentares temos essa responsabilidade política de continuar a promover e preservar a língua portuguesa para as futuras gerações. Continua a prevalecer como uma das identidades nacionais do Timor-Leste, porque nós já provamos no passado que a língua portuguesa foi uma das línguas de comunicações nos trabalhos de resistência e clandestinidade no passado e continuamos a comprometer a desenvolver essa língua na era da independência. E a plenária semanane, o Parlamento Nacional formou os votos de congratulação a favor de Manorina em Rua, contra zero, não abstenção zero, para a celebração do mundo, a língua portuguesa, que se celebra e o lima fulano maionê. Fátima Pereira, Elugaio, Gêmen. Amém. Obrigado.